Eu tenho uma missão, dito eu não abro não, ver uma mulher de cor e obra O site Araguaia Notícia veio aqui no bairro Jardim dos IPs em Barra do Garças acompanhar a festa das mães do projeto da cozinha solidária da Neura Nós vimos aqui muita emoção, as pessoas agradecendo a Deus pela importância da mãe que é tão fundamental para uma família As mães tiveram a oportunidade de receber algumas lembrancinhas que foram arrecadadas com a participação de pessoas que ajudam a cozinha comunitária Inclusive nós tivemos a contribuição feita pelo grupo Amigas do Bem É um grupo de senhoras em Barra do Garças que procuram fazer o bem às pessoas de Barra do Garças É um momento de muita felicidade Estar aqui, a conquista de cada pessoa que lutou por isso aqui Para mim é um momento de muita alegria Porque a gente vai dar a felicidade Mais importante do que ser feliz é levar a felicidade para alguém E a gente conseguiu num número insignificante Mas para mim é muito grande Porque eu sou muito pequena diante do Criador Queria agradecer a doutora Linda Alva Queria agradecer a Capela São José, a Cleide São muitas gente São mais de 100 empresárias que nos ajudou Para mim falar o nome de cada um aqui vai ficar difícil Mas elas conhecem a minha gratidão Elas sabem o quanto eu sou grata Isso que importa E a gente só espera esse resultado mesmo Que faça essas mamães felizes Eu não posso dar muito Mas eu ofereço aquilo que existe dentro de mim Não, a Neura está de parabéns Com mais um evento dela Agora preocupada com as mães Para trazer um carinho até essas mães Que ela dá apoio sempre Trazer um presentinho, uma lembrança Com a colaboração de todos Na verdade a gente não faz nada sozinha Tem vários parceiros, vários amigos Que vem, ajuda ela Então assim, ela está de parabéns As Amigas do Bem, elas se juntaram É um grupo de WhatsApp Elas se juntaram, uniram forças As empresárias Para poder juntar a lembrancinha Para essas mamães E hoje elas estão de parabéns Oferecido aqui um jantar Às mães do projeto Da Cozinha Solidária E quem está por aqui participando É o nosso amigo Presidente do Sindicatural Vem cá Barone Esse projeto da Cozinha Solidária É muito interessante Que é desenvolvido pela Neura A Neura é de um coração Que você também conhece É uma coisa maravilhosa Uma pessoa que se dedica aos outros Aos que estão necessitados Assim, com o coração aberto Ela deixa de fazer coisa para ela Para fazer pelos outros Se mais gente como ela Houvesse O mundo seria melhor Está aqui a dona Janete Ela também participando Dessa festa bonita Eu vi a emoção da senhora Em falar do projeto Da nossa amiga Neura É bom a gente poder Compartilhar amor E é o que o projeto faz Isso aí é para pouco, sabe? Você vê O mundo nosso está Tão cheio de violência Cheio de maldade E aparece uma criatura dessa É de sensibilizar qualquer um Eu queria aproveitar A oportunidade que você está me dando E de pedir para os empresários da Barra Olharem mais por ela Ajudar mais ela, sabe? Ela precisa disso Esse apoio vai ser muito gratificante Para ela Poder continuar com o projeto dela Que é se preocupar com o próximo Essa aqui é a dona Antônia Está aqui feliz Participando da festa A sua mora onde, dona Antônia? Novo Horizonte É? Já tem quantos filhos, netos? Eu tenho cinco Cinco filhos E tenho oito netos É verdade que quando tem neto É mãe pela segunda vez É mãe duas vezes? É verdade Como é que é a emoção De ter tanto de filho Nesse dia? Ah, não tem nem tamanho, né? É emoção grande A mãe, Helenice Ela veio participar da festa também A senhora mora onde, dona Helenice? Eu moro aqui no São José Tem quantos filhos? Tenho dois Como é que é a emoção de ser mãe Esse dia especial para vocês? Ah, Ronaldo É muito especial, né? Nesse momento, assim Não tem como a gente não se emocionar, não é? É uma emoção muito grande Está aqui a Maria Isabel Você recebeu o que? Qual foi o presente que você ganhou? Esse é o presente que eu ganhei da Neura Eu não cheguei a abrir ainda, né? Mas eu estou muito feliz De estar na festa aqui Com todas as pessoas E com a Neura Que nos ajuda Aqui é o presente, gente Que a Neura me deu Olha que maravilha Uma lembrancinha Agradecer mais uma vez O grupo das Mulheres Amigas do Bem Que ajudaram nesse projeto O projeto que é desempenhado Aqui é muito bom Ajuda muitas famílias, né? Sim Sim Ajuda muitas famílias mesmo E a Neura não mede esforço para ajudar Eu já pedi ajuda à Neura Dez horas da noite E a Neura já me ajudou Ela nunca deixou de mim Na hora que você procura a Neusa Ela já ajuda A Rogiana também já é mamãe Não é isso, Rogiana? Sim Ok, moço Explica para quem está em casa Por que a mãe é tão importante para a gente Porque a mãe é tudo para a gente na vida Aqui todo mundo ajuda, né, Alexander? Isso Colaborando com a festa também Totalmente Isso aqui é uma coisa maravilhosa E todos nós merecemos Fazer essa festa Para essas mães carentes Que com certeza vão estar muito felizes Aqui todas são mamãe Algumas são do projeto Você é do projeto? Sim Qual que é o seu nome? Rosana Gente, que forma que você ajuda? Ajuda quando na cozinha solidária Quando ela precisa A gente está aqui E está uma bênção Você, mamãe, que não veio Podia estar aqui Porque aqui está recheado de presente para você Dona Mirinda, você tem quantos filhos, dona Mirinda? Dois Dois filhos, certo E você, mamãe, qual que é o seu nome? Edna Eu tenho três filhos Três filhos E você, moça, já é mamãe também? Sim Raquel Eu também tenho dois filhos Então, parabéns pelo Dia das Mães Muito obrigada E foi assim que o site Araguaia Notícias Esteve acompanhando a festa das mães Aqui no Jardim dos Ipês Na parte mais alta de Barra do Gás É tão bom A gente ver o sorriso e a alegria dessas pessoas E o nosso portal de informações é isso A notícia é o social Mostrando o que acontece em Barra do Gás Eu quero agradecer do fundo do coração As pessoas que estão curtindo, compartilhando Seguindo a página do Araguaia Notícias Estamos há 13 anos Como portal de informações de Barra do Gás E levando também o social A nossa população Felicidade a todas as mães do Brasil e do mundo Através do Araguaia Notícia